oi pessoal, tudo bem? hoje eu vim gravar um vídeo muito diferente que é pepinho no carro pra quem não sabe todo meu carro na minha garagem porque ele fica aqui, né? e eu vou fazer, de repente, algumas coisas que não vão aparecer na câmara porque aqui no carro não tem tripé pra colocar o celular então vamos começar estou muito esforço pra colocar a câmera e o microfone aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Então, vamos lá. Sextam, sextam-se Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tum, tum, tum Espeia Desculpa, faz um pouco de barulho aqui na garage Faz um pouco de barulho Vamos lá. 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 Vamos lá.